Música Minha personagem é uma coelhinha chamada Judy Hopps que ela vive no interior com a família dela, que eles plantam cenoura, enfim, uma família bem simples do interior ela é caipirinha, como eu, só que ela tem um grande sonho, ela quer ir pra cidade grande pra trabalhar como policial pra desvendar crimes e transformar o mundo num lugar melhor Nicolas Wilde, você está preso, a menos que nos ajude a resolver o caso, é chamado de insistência, querido Essa cidade pra onde ela vai se chama Zootopia, que é o título do filme e aí chegando lá, ela passa por uma série de aventuras acompanhada da Raposa, que é dublada pelo Rodrigo Lombardi Só porque ele é uma preguiça, não pode ser ágil? Flecha, flecha, ele nunca dá brecha, parceiro de muito tempo De fato Então, o processo mesmo de dublagem, a gente não faz junto, né? O Rodrigo fez nos dias dele e eu fiz nos meus dias Mas, como ele conseguiu fazer um pouco mais do que eu em menos tempo Eu pude ouvir muitas vezes a voz do Rodrigo e não da original, em inglês E ele fez muito bem, a voz dele casou perfeitamente, tá inclusive muito parecida com a voz do ator americano Eu acho que a combinação dos dois, que ele é uma coisa mais calma, meio cínico E ela, que é toda louca, acelerada, ficou um jogo legal H-D-0-3 D-0-3 Zero-3 E aí, flecha, quer ouvir uma boa? Não! Eu nunca tinha feito nenhuma dublagem antes Foi uma experiência muito diferente Porque é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso Poder brincar de fazer a voz de um desenho é muito legal Então, pessoal aí que assiste a TV Caras Tô convidando todos vocês pra irem ao cinema Assistir Zootopia, essa animação deliciosa da Disney Que estreia dia 17 de março Assistir Zootopia, essa animação deliciosa da Disney Assistir Zootopia Assistir Zootopia Assistir Zootopia Assistir Zootopia Assistir Zootopia